História de uma revolução, um fenômeno que se espalhou como fogo no mato por todo o planeta. É uma história de visionários, de jovens rebeldes, de hippies geniais. Eles passaram duas décadas brigando entre si numa amarga competição que chegou aos tribunais e envolveu espionagem internacional na tentativa de liderar uma nova sensação. Um produto que os jovens de todo o mundo consideravam irresistível, apesar do risco de se tornar um vício. Esse movimento transformou-se no que hoje é uma indústria multibilionária, que fatura mais do que Hollywood e ameaça a posição da indústria de música com o mais lucrativo setor da indústria de lazer. São os videogames, os joguinhos de computador. A história do videogame Tudo começou em 1972, quando um bando de rebeldes do Vale do Silício abandonou seus empregos regulares e monótonos e resolveu tornar realidade o sonho que tinham de desenvolver jogos em computador. O patriarca era Nolan Bushnell, que tinha 28 anos e conseguiu entrar e vencer nesse negócio com um capital inicial de apenas 500 dólares. Ele fundou uma companhia que tinha o nome de jogos de dados que ele mais gostava. Em japonês, quando você vai atacar alguém ou um grupo oponente, você educadamente avisa dizendo Atari. Eu achei que essa palavra poderia ser um nome bom e bem agressivo para uma companhia. Apesar da sua falta crônica de dinheiro, Bushnell fez tudo o que pôde para recrutar o primeiro engenheiro da Atari. Nolan apareceu um dia e me levou na sua nova e linda caminhonete para almoçar e me ofereceu mil dólares por mês e uma parte das ações da companhia. Era a época da guerra no Vietnã. Eu discordava bastante dos pontos de vista do governo americano e se alguém me dissesse que eu não poderia fazer alguma coisa, é mesmo o que eu faria. Eu resolvi topar. Quando fundamos a Atari, começamos num prédio vazio que era meio assustador. Era uma companhia minúscula, sem qualquer recurso. Éramos só três pessoas lá. Foi aqui mesmo. Foi nesta pequena oficina que nasceu Pong, o primeiro videogame de sucesso. Aqui eu montei a primeira máquina de Pong. Na realidade, Pong era para ser apenas um projeto de treinamento. Mas ele mentiu, disse que tinha assinado um contrato de fornecimento com a General Elétrica. Nenhum engenheiro gosta de um projeto que não leva a nada. O fato de ninguém da General Elétrica ter entrado em contato conosco não me fez desconfiar de que a história não era verdadeira. A primeira coisa que Al fez foi dar movimento às raquetes, depois à bola. E depois adicionamos a função que fazia o ângulo de rebote da bola mudar de acordo com o ponto em que ele batia na raquete. E com essa mudança, o jogo ficou fantástico. Mas será que o público também gostaria do jogo? Para descobrir isso, Bustinale e Alcorn instalaram seu protótipo, que haviam acabado de montar as pressas num bar perto da oficina deles. Montamos o protótipo numa caixa de madeira que estava revestida por papel colante. Grudava tudo. Colei no lado dela uma latinha para as moedas, que era de um velho joguinho de crianças, e coloquei tudo em cima de um barril. Ficamos de longe, perto de uma das máquinas de pinball, observando o que aconteceria. Um dos fregueses se aproximou da máquina e ficou olhando para a bolinha, que ficava ricocheteando em silêncio pela tela. Ele colocou uma moeda e o jogo começou. Pouco depois ele percebeu que os dois botõezinhos controlavam as raquetes e deu a primeira raquetada. Logo depois já havia um amontoado de gente em volta dele observando o jogo. Até aquele momento, ninguém havia visto nada numa tela de televisão que não tivesse vindo de algum estúdio. Eu lembro que uma garota me perguntou, como é que vocês conseguem mandar o sinal para uma estação de televisão quando eu mexo nesses botões? O fato de que o sinal podia ser gerado ali mesmo, no local, estava além da imaginação deles. Nós observamos por algum tempo, depois fomos para casa. No dia seguinte, eles ligaram dizendo que a máquina estava quebrada. Abrimos a máquina e descobrimos que o problema era que ela estava tão cheia de moedas que não cabia mais nenhuma. E eu pensei, bom, esse problema é fácil de resolver. Quando Nolan viu o sucesso do Pong e o dinheiro que gerava, pensou, tem um produto fantástico nas mãos, o que temos que fazer é fabricar mais. Foi o começo da Atari. Bushnell alugou o galpão mais barato que ele encontrou, que havia sido um rink de patinação, e eles montaram a sua primeira fábrica. Quando eu dizia, vamos montar 100 máquinas por dia, todo mundo na companhia dizia, Nolan, você está louco. Começamos a procurar operários nas agências de emprego e convidávamos gente que passava na rua, inclusive criminosos que estavam em liberdade condicional. Havia até bandidos no meio. Era uma coisa tão amadorística que chegava a ser chocante. Umas seis semanas, dois meses depois, já estávamos fabricando 100 máquinas por dia. A notícia se espalhou e começaram a chegar pedidos, montes de pedidos, 10 mil Pong só para os Estados Unidos. O Pong invadiu rapidamente todo o país. Tínhamos 24 anos de idade, recém-formados, e já tínhamos feito uma coisa que mudou o mundo. Tendo investido apenas 500 dólares, a Atari faturou seu primeiro milhão e chegou rapidamente a 3 milhões. E a versão doméstica do Pong ainda iria fazer mais sucesso. Eu achava que havia um enorme mercado potencial para o Pong nas residências. E um dia ela me disse, eu acho que dá para botar tudo isso num chip só e montar um jogo tão barato que todo mundo vai poder ter um em casa. E eu disse, então vamos lá. Esse é um dos primeiros chips do Pong. Toda a lógica que fazia funcionar o jogo operado por moedas foi colocada aqui e cada chip destes custava uns 10 dólares e a gente montava o jogo e vendia por 100 dólares. Encontrar alguém que vendesse o Pong doméstico foi um desafio bem maior. Nenhuma loja de brinquedos do país queria comprar nem ao menos um deles. E aí um dos caras pensou, bem, que tal tentar a sessão de equipamentos esportivos da Sears? A Sears pediu 150 mil unidades do Pong doméstico e deveriam ser entregues a tempo de serem vendidos no Natal de 1975. O design era atraente, dirigido tanto a adultos quanto a jovens e levava a marca dos telejogos da Sears. A Atari arriscava tudo mais uma vez. A Sears aplicou todo o seu poder de marketing para vender o Pong doméstico. A sensação de 1973 nas lojas de joguinhos eletrônicos podia agora ser comprada e levada para casa. Era a última moda. Bastou um único anúncio e eles venderam tudo. Foi uma maravilha. A Atari virou uma grande companhia. Aos poucos, mas de maneira segura, desenvolvemos jogos novos, diferentes. Bustleu focalizou seus esforços mais uma vez nas lojas de joguinhos. Ele queria estar sempre um passo à frente de seus concorrentes. Partíamos do princípio de que não devíamos dar sossego aos concorrentes. Nosso marketing deveria ser melhor, nossa fabricação também e inovaríamos cada vez mais. Para desenvolver os melhores jogos, Bustleu precisava dos melhores engenheiros. Por isso, ele transformou a Atari na companhia onde era mais divertido trabalhar em todo o mundo. Quando foi recrutado, David Crane tornou-se um grande fã do estilo excêntrico de administrar adotado por Bustleu. Nolan vivia usando a palavra legal. Se achasse que era legal, logo queria fabricar aquilo baseado no princípio de que outras pessoas iriam pensar o mesmo. Bustleu deu inspiração aos seus jovens e brilhantes engenheiros de modo que eles inovassem sempre. meu raciocínio era que se você acredita mesmo na sua ideia, vá em frente. Tente torná-la realidade. A base de todo o negócio de Bustleu era levar as novas ideias e nenhuma delas deveria ser considerada como louca demais. Cada um deles tinha que bolar umas duas ideias malucas. A gente chamava isso de adubo. As ideias eram como sementes no adubo. Elas estavam germinando e algumas ganhavam vida. A permissão para que a criatividade fluísse livremente produziu uma série de jogos de grande sucesso mantendo a Atari na liderança da indústria. Mas aí veio a ação judicial. A acusação era de que Bustleu talvez tivesse copiado de alguém a sua ideia de fabricar os jogos. A ação alegava que meses antes da fundação da Atari, Bustleu havia visto um jogo numa feira da indústria que era quase idêntico ao Pong. Um projetista de aparelhos de televisão chamado Ralph Baer pensava em desenvolver joguinhos de vídeo desde o início dos anos 50. Em 1966, as ideias dele se cristalizaram quando ele estava esperando um ônibus numa viagem de negócios que fez a Nova York. Quando voltei ao meu escritório na manhã seguinte, foi no dia 1º de setembro de 1966. Escrevi um memorando de quatro páginas descrevendo a coisa toda. Propus coisas como jogos de esporte de pegar, corridas, jogos de automóveis. Baer começou a trabalhar na sua invenção. Ele apelidou o primeiro console de videogame que montou em 1966 de Minha Caixa Marrom. Seu primeiro jogo foi de pegar. Eram dois pixels se perseguindo pela tela. que foi logo seguido por um jogo de ping-pong. Isso foi quatro anos antes de Bust Nail Corn aparecerem com o Pong. A Magnavox, que fabricava aparelhos de TV, contratou Baer e desenvolveu uma versão aperfeiçoada da Caixa Marrom. O produto era chamado Odyssey, contendo 12 jogos diferentes. Cada jogo vinha com uma tela colorida adicional que era colada sobre a tela da TV para dar mais clareza aos gráficos, que eram primitivos. Além dos controles, Baer desenvolveu até uma pistola de luz para atirar nos jogos, uma invenção muitos anos à frente de seu tempo. A Odyssey foi lançada numa feira da indústria em Nova York em 1972. Foi a maior atração da feira. A imprensa e todos que a viram ficaram muito entusiasmados. A Magnavox apresenta Odyssey, 12 emocionantes jogos eletrônicos que você pode jogar na sua TV. Um nome interessante aparecia na lista de visitantes de outra feira da indústria levada a efeito no Vale do Silício no dia 24 de maio daquele ano. Nolan Bust Nail. E ele usou a Odyssey, jogou o ping-pong. O fato é que eu realmente vi os jogos da Odyssey e não achei que fossem uma coisa brilhante. Se Bust Nail se inspirou na Odyssey ou não, já me importava, porque Ralph Baer havia patenteado os seus jogos. Aqui nesta patente pode-se ver em letras miúdas que ela foi registrada em janeiro de 68. Há um aparelho de televisão aqui com dois controles na parte de baixo. Com base nas patentes de Baer, a Magnavox processou a atalha. Nossa posição sempre foi clara. Só concordamos em pagar se o valor for menor do que a defesa vai nos custar. Depois de quatro anos de negociações, Bushnell e Baer encontraram-se pela primeira vez nos degraus da Corte Federal de Chicago em 1976. Para evitar que a ação fosse a julgamento, Bushnell e o advogado dele concordaram em pagar direitos autorais reconhecendo a patente de Baer. Dias depois, apresentaram uma minuta de acordo que previu o pagamento antecipado da licença de fabricação por um valor bem baixo. A Magnavox aceitou um pagamento equivalente a 400 mil dólares. Foi uma solução justa para a Ralph Baer, mas ele ficou sem a fama internacional da qual Bushnell desfrutava. Ele acabou sendo conhecido como o pai dos videogames porque ele é quem aparecia sempre na frente das câmeras e eu ficava por trás das cortinas com os meus advogados me dizendo, calma, ele pagou a licença, está tudo bem. 25 anos depois, Baer está aposentado e sofre de leucemia, mas está determinado a terminar sua autobiografia e contar a verdadeira origem dos videogames. Para a Bushnell, o acordo saiu barato. A Atari já estava faturando milhões. Mas quando as lojas de joguinho chegaram à sua fase de maior popularidade, a Atari teve de enfrentar uma nova ameaça sobre a forma de um jogo irresistível vindo do Japão que conquistava todos os mercados. Em 1978, a Taito lançou um jogo que se tornou tão popular no Japão que provocou uma escassez de moedas de 100 ienes em todo o país. O jogo Space Invaders vendeu mais de 350 mil máquinas por todo o mundo e inspirou o renascimento da criatividade nos jogos eletrônicos. A Atari respondeu com a sua própria linha de jogos onde se atirava e se viajava pelos passos. Os geniás de engenheiros de Nolan Bushnell foram os pioneiros de uma nova tecnologia chamada de gráfico vetorial que tinha uma aparência nova e muito atraente. Em 1979, o jogo Asteroids tornou-se o mais vendido de toda a história da Atari. A Atari também obteve muito sucesso com as imagens gráficas em três dimensões do jogo Battlezone que teve até uma versão de treinamento desenvolvida especialmente pelo exército norte-americano. As lojas de joguinhos eletrônicos se espalharam por todo o mundo. Tanto adolescentes como adultos passavam horas e horas e gastavam todo o dinheiro que tinham nessas cavelas escuras e fumacentas. Era inevitável que os pais e os políticos reagissem a isso. A imprensa estava repleta de histórias de todo o mundo alegando que os jogos incitavam a vagabundagem e a delinquência. As lojas eram chamadas de antos do mal onde as crianças eram levadas para o mau caminho. Mas a Atari achou uma solução para isso. Em 1975 os engenheiros da Atari haviam iniciado em segredo o desenvolvimento de um conceito novo e radical. Um sistema de joguinhos em cartucho que se podia comprar e levar para casa e que permitia jogar os mesmos jogos que havia nas lojas. Este aqui é o primeiro protótipo do sistema de videogame VCS de cartucho da Atari. Tem tudo o que se necessita. A placa com o circuito lógico ficava aqui e aproveitamos as manetes e os controles do jogo de guerra de tanques. Percebemos que esse sistema permitiria que se jogasse o Pong, o jogo de guerra com tanques e o de corridas de carro, mas não sabíamos muito bem o que fazer com ele. O VCS foi lançado em 1977. Seu acabamento era bonito, em imitação de madeira, os comandos eram muito bem projetados e ele trazia as primeiras manetes para uso doméstico. Como a Atari era líder na produção de máquinas de sucesso para as lojas, eles puderam desenvolver uma série completa de cartuchos de VCS para serem jogados em casa. Virou mania ter esses cartuchos. Em 80, a Atari comprou os direitos da versão doméstica de Space Invaders. Chegou o Space Invaders da Atari. Agora você pode jogar o videogame mais famoso do mundo na sua própria casa. Aeroespacial chega à sua televisão. Naquele Natal foram vendidos milhões de aparelhos VCS para que os adolescentes pudessem jogar Space Invaders em casa. E a Atari lança uma nova espetacular versão do Pac-Man. O faturamento da Atari transformou-a na companhia que havia crescido mais rapidamente em toda a história dos Estados Unidos. Mas a ascensão meteórica da companhia atraiu a atenção de fortes concorrentes. A empresa Warner Communications fez uma oferta irrecusável a Bushnell. A Warner comprou a Atari por 28 milhões de dólares. Um retorno excepcional para uma companhia cujo capital inicial era de apenas 500 dólares. Isso era muito dinheiro naquela época. Era mais do que eu jamais imaginara ter. Mas a venda foi o começo do fim para a Atari. Bushnell entrou logo em choque com os novos donos da companhia. Nós tínhamos acabado de lançar o VCS quando eu disse o VCS já era. Vamos partir para outra. Eles ficaram horrorizados. Os diretores da Warner não tiveram uma boa impressão da maneira como a companhia era dirigida. Eles eram de Nova York e não compreendiam o nosso modo de ser. Acharam tudo muito estranho. Começaram pouco a pouco a destruir a cultura da companhia e acabaram por destruí-la. Foi a coisa mais triste e absurda que eu já tinha visto. uma série de desentendimentos com os novos donos terminou inevitavelmente com o afastamento de Bushnell. Deram a ele o dinheiro a que tinha direito e o mandaram embora. A indústria perdeu o seu pioneiro visionário. Mas os problemas da Atari não haviam terminado. Sob nova administração, projetistas geniais como David Crenny, responsáveis pelo imenso sucesso da Atari, acabaram também tendo o seu trabalho menos pesado. Muitas das promessas não chegavam a ser cumpridas. Alguns de nossos melhores engenheiros receberam a tarefa de montar os cartuchos para os jogos domésticos que faturavam cerca de 40 a 50 mil dólares por ano. Se deixassem que eles trabalhassem três ou quatro meses no desenvolvimento de novos jogos, poderíamos vender 80 milhões de dólares. Se achavam que nós não valíamos mais do que os operários que apertavam parafusos, então nós é que estávamos na companhia errada. David Crenny e três outros projetistas de primeira linha saíram da Atari e fundaram sua própria companhia, Activision. Depois de dois anos de brigas na justiça com a Atari, eles ganharam o direito de projetar e vender os seus próprios jogos para os cartuchos VCS. Foi Crenny quem projetou o jogo VCS mais famoso de todos, Pitfall. Cada jogo que desenvolvíamos vendia meio milhão de unidades, pelo menos. Todos fizeram sucesso. E aí veio o Pitfall, que vendeu muitos milhões de unidades. Quando desenvolvemos o Pitfall, estávamos inventando o jogo de plataforma. A Activision deu novo alento ao espírito criativo dos primeiros dias da Atari, mas sem querer provocou um desastre. Muitos empresários invejaram o nosso sucesso e infelizmente inundaram o mercado com produtos que ninguém queria comprar. A Atari contribuiu para a perda de confiança que o público tinha nos videogames ao lançar produtos de qualidade inferior, como o ET. Milhões de cópias desse jogo acabaram no lixo. O mercado de videogames despencou e em 1983 a Warner perdeu mais de 230 milhões de dólares somente no segundo trimestre do ano. As ações da companhia perderam quase todo o seu valor. Eu me arrependo de ter vendido a Atari para a Warner. Foi a maior burrice que eu fiz na vida. A Warner vendeu a Atari em 1984 e com isso desapareceram os videogames feitos nos Estados Unidos. Mas em outros países, uma nova geração de projetistas de videogames que tinham então uns 12 anos de idade começou a reerguer a indústria a partir de seus quartos de dormir e estavam prestes a se tornarem milionários ainda na adolescência. No início dos anos 80, os adolescentes ingleses estavam tramando uma revolução nas salas de aula, nos recreios e nos seus quartos. Eles eram os garotos mais quadrados da escola, fãs de ficção científica, eram muito bons em matemática, mas tinham poucos amigos. Apesar disso, eles em breve ganhariam milhões. tudo começou por diversão e logo se transformou numa obsessão e depois numa carreira. Os gêmeos Philip e Andrew Oliver eram adolescentes ingleses típicos. Seus pais não admitiam que eles tivessem um joguinho eletrônico para brincar na televisão, mas achavam que o computador era uma ferramenta educativa. Exatamente naquela época, uma série de computadores domésticos baratos chegou ao mercado, entre eles, o ZX Spectrum e o Commodore 64. Milhares de pais britânicos compraram esses computadores para seus filhos para ajudá-los a fazer os deveres de casa, mas a criançada tinha outros planos. Sem ninguém para dizer que eles não podiam fazer aquilo, eles descobriram que podiam desenvolver jogos tão bons quanto os das máquinas de jogos eletrônicos e talvez até melhores. Os jogos mais empolgantes eram os das lojas, mas o problema com as lojas eram que eles tomavam as moedas da gente em troco de um minuto só de jogo. Já os jogos em computador permitiam que as crianças jogassem todas as tardes se elas quisessem. Os James Oliver aprenderam por eles mesmos a desenvolver os programas dos jogos. Em 1982, com apenas 13 anos de idade, eles mandaram um jogo para uma revista de jogos e ele foi aceito. O jogo se chamava Howard Hunter. Era muito legal chegar na escola e mostrar o jogo para a turma e dizer que a gente tinha inventado e jogar com os outros meninos. Eram só blocos, cada um de uma cor que corriam para cima da tela e o caminhão vinha na outra direção. A gente desafiava um ao outro. Vamos ver quem aguenta mais? E a coisa ia ficando cada vez mais estreita e mais complicada, mais aleatória e um acabava fora. A revista pagou 70 dólares a eles. Muito dinheiro para garotos de 13 anos. depois eles tiveram uma chance de aparecer na televisão. Mandaram um jogo para um concurso promovido por um programa para crianças. Nós escrevemos o jogo, mandamos para lá, ganhamos o primeiro prêmio e aparecemos na televisão. Foi legal, mas também foi muito engraçado porque depois do concurso nos disseram que o único jogo que foi mandado foi o nosso. O que queriam era que as crianças desenhassem no papel, mas nós escrevemos um jogo mesmo. Choveram ofertas de compra para os jogos deles e a diversão dos gêmeos transformou-se em uma indústria de fundo de quintal. Nós fizemos uma porção de jogos. Este era o P assassino e este era o P das cavernas. A gente trabalhava direto a noite inteira e tinha escola na manhã do dia seguinte. E a gente separava em partes o que ia fazer, todas as flechas voando e as pedras caindo e aí a gente juntava aquilo. Íamos dormir quando acordávamos, já estávamos com mais um truque na cabeça para o jogo. A gente ficava mudando, mudando e mudando e de repente os passarinhos começavam a cantar na janela e ficava mais claro lá fora. E a gente ouvia o leiteiro chegar. Isso aí. Os editores distribuíam seus jogos por todo o país, mas os gêmeos recebiam muito pouco dinheiro por eles. Quando fizeram 18 anos, seus pais resolveram que deveriam ir para uma faculdade e depois conseguir bons empregos. Mas um dos professores deles convenceu os pais a darem um ano aos meninos para que tentassem transformar seu hobby em um negócio. Poucas semanas depois, a vida deles passou por uma revolução quando se encontraram com os irmãos Darling. Richard e Dave Darling vinham também desenvolvendo seus próprios jogos desde que tinham 11 e 12 anos, respectivamente. Mas eles não estavam satisfeitos com os baixos valores que as companhias de jogos ofereciam aos projetistas adolescentes. Começaram então a vender seus jogos pelo correio e fundaram sua própria companhia, cuja sede era um dos quartos da casa deles. duplicavam os jogos em fitas cassete, imprimiam os rótulos que eles mesmos desenhavam e chegaram a vender um milhão de cópias de jogos. Quando tinham apenas 17 e 18 anos, fundaram sua própria editora de jogos, chamada Codemasters. E na primeira feira que visitaram, eles conheceram os gêmeos Oliver, que tinham 18 anos. Os gêmeos Oliver entraram e fizeram uma demonstração de um dos jogos que eles já haviam desenvolvido. Eles disseram, ótimo, oferecemos a vocês 15 mil dólares por esse jogo. Ficamos imbazmacados. Eles disseram que seus queixos caíram e ficaram muito empolgados, não esconderam sua emoção. Não víamos a hora de chegarmos em casa e não conseguimos dormir. Dentro de mais ou menos um mês, nós escrevemos o Super Robin Hood, que foi direto para o topo da lista dos mais vendidos. No Natal, já havíamos vendido 100 mil unidades e ganhamos 15 mil dólares. Ele continuou a vender bem, por isso ganhamos um pouco mais, eu não podia acreditar. Não conseguimos mais parar e começamos a escrever mais jogos para a Codemasters. Foi uma das associações de maior sucesso em toda a história dos videogames. A metade de todos os jogos da Codemasters passou a ser desenvolvida por nós. Os gêmeos Oliver estavam trabalhando também num projeto secreto. Eles queriam inventar algo radicalmente novo, um jogo centrado numa personagem animada. Essa personagem era o Dizzy. Nós queríamos atingir o mundo da fantasia. Eu tive a ideia de colocar o rosto da personagem tomando quase toda a tela para que ganhasse personalidade. A Codemasters recebia uma quantidade enorme de cartas de fãs falando sobre o jogo e cada vez que íamos lá eles diziam tem mais um monte de cartas para vocês aqui de fãs. Dizzy foi um sucesso internacional. O jogo liderou os mais vendidos em todo o mundo. Tínhamos jogos diferentes do Dizzy colocados em primeiro, segundo e terceiro lugares nas paradas de sucesso. Os adolescentes que desenvolviam jogos passaram a ser celebridades nacionais. Apareciam nas manchetes e davam provas de seu sucesso. Muitas Ferraris foram compradas por caras que pensavam que tinham passado no teste mas eu acho que aquelas Ferraris não duraram muito nas mãos deles. O resultado de todo esse trabalho foi uma contribuição importante para o aumento de criatividade nos videogames. eram jogos desenvolvidos por jogadores para jogadores. Graças à era dos computadores domésticos a Inglaterra podia agora contribuir com mais projetistas de jogos e programadores do que qualquer outro país. Eu me lembro de dizer a um jornalista eu acho que um dia este negócio vai ser maior do que a televisão. Hoje em dia a indústria britânica de videogames já exporta mais do que a soma das exportações das indústrias britânicas de cinema e de televisão. Mas no início dos anos 80 enquanto os adolescentes ingleses eram as maiores estrelas do videogame novas estrelas estavam nascendo no leste. A base da indústria estava a ponto de mudar novamente. A indústria de jogos de computador que havia começado com o Atari na costa oeste dos Estados Unidos há 30 anos é dominada hoje pelo Japão. O Japão passou a ser um sinônimo de videogame. Isso se deve basicamente a uma série extraordinária de jogos que giram em torno de personagens todos eles desenvolvidos nos anos 80 por um único gênero criativo. Desde a época de Walt Disney nenhuma pessoa foi tão hábil na arte de tocar os corações e as mentes de milhões de crianças por todo o mundo. Seu nome é Shigeru Miyamoto. Em certo momento eu compreendi que os videogames podem realmente emocionar as pessoas. Desde então minhas próprias memórias da infância passaram a estar refletidas nos meus jogos. Miyamoto nasceu em Sonebi uma pequena comunidade rural que fica perto de Kyoto. Quando era menino e vivia na casa de seus pais uma família tradicional de Sonebi ele transformou tudo o que o cercava num mundo de fantasia a ser explorado. Ele ficava meditando por muito tempo sozinho e também passava muito tempo sonhando acordado. E a maneira como ele brincava quando era criança era uma coisa que ele manteve ao longo da vida e aplicou no seu trabalho. Eu me lembro de como ele descrevia um passeio através de um parque arborizado perto de sua casa e a imaginação dele era realmente extraordinária. Ele estava imaginando tudo o que estava acontecendo que nós não podíamos ver todos os caminhos que levavam a algum lugar. Ele olhava para cima e imaginava que o que estava vendo não era um céu azul era na realidade um alçapão secreto que levava a um novo mundo. Em 1980 Miyamoto levou sua visão e sua imaginação para a Nintendo sediada na antiga capital Kyoto a companhia já fabricava Hanafuda um baralho japonês tradicional havia quase 100 anos. Mas quando seu presidente Hiroshi Yamoshi viu o sucesso que faziam jogos como Space Invaders ele transformou a Nintendo numa companhia de videogames. Miyamoto tinha 20 e poucos anos e não estava interessado em videogames mas seu pai achava que ele devia ter um emprego regular. Miyamoto era um artista sonhador distante de grande imaginação mas ele jamais imaginou trabalhar para uma grande companhia. Odiava computadores não confiava em coisas intangíveis como a eletricidade. O próximo passo no seu destino foi uma chamada para resolver uma crise nos Estados Unidos. A Nintendo havia aberto uma pequena filial em Seattle. A era da loja de joguinhos estava no seu auge com a Atari dominando o mercado e a Nintendo queria participar desse mercado. A Nintendo americana havia encomendado duas mil unidades de um jogo que fazia muito sucesso no Japão chamado Radarscope mas nos Estados Unidos o jogo foi um desastre. A filial pediu a sede da empresa em Kyoto para desenvolver outro jogo que o substituísse. Não havia projetista disponível e a companhia resolveu dar uma grande chance ao seu recruta mais jovem. Miyamoto ficou desconcertado e acabrunhado com a ideia e começou a pesquisar. Passou algum tempo nas lojas de joguinhos e com crianças que jogavam para entender de que se tratava e começou a ter uma visão diferente dos videogames como se fossem parecidos com filmes de cinema. E por que os jogos não podiam contar histórias? Miyamoto criou uma história simples e uma personagem de quadrinhos bem chamativa para seu jogo que era algo inteiramente novo. Vou lhe mostrar o primeiro rascunho que fiz do Donkey Kong. O gorila foge de uma jaula, pega a garota e sai correndo com ela. O homem corre atrás dele, se desviando de todos esses barris com um martelo na mão. No fim do jogo, abre-se um buraco no chão, o gorila cai no buraco e morre. Para dar vida a essas personagens, Miyamoto teve de usar a tecnologia disponível naquela época. De repente, alguém pergunta, como seria o cabelo desse cara? O problema era que ele estava caindo. Você teria de fazer o cabelo subir, ser soprado para cima com a queda, mas os projetistas da época não podiam fazer isso. Miyamoto solucionou esse problema, dando a ele um chapéuzinho vermelho. Para dar um toque final, Miyamoto escreveu a música para o jogo e ele foi embarcado para Seattle. Faltava saber se o Donkey Kong teria mais sucesso do que o fatídico jogo Radar Scope que ele deveria substituir. Os empregados da companhia em Seattle ouviram o jogo e acharam que seus colegas japoneses haviam enlouquecido. Tentando evitar outro desastre, os funcionários da Nintendo americana resolveram testar o jogo num bar das proximidades exatamente como Atari fizera com o Pong uma década antes. No dia seguinte, eles voltaram ao bar, abriram a caixinha de moedas e para a surpresa geral havia uns 30 dólares em moedas naquela caixinha. Estava cheia, quase até a boca e isso indicava que a máquina havia operado sem parar a cada minuto em que aquele bar ficava aberto do meio-dia a meia-noite que foi a hora em que ele foi fechado naquele dia. E eles disseram mas que coisa incrível, nós não precisamos mais fazer pesquisa de mercado. O jogo faturou 100 milhões de dólares no primeiro ano após seu lançamento e o Donkey Kong transformou-se na estrela internacional de uma série de jogos de grande sucesso. O primeiro companheiro do Donkey Kong que se chamava Jumpman ficou ainda mais famoso e produziu uma fortuna ainda maior. em 1985 a Nintendo anunciou o lançamento de um novo aparelho para o mercado americano de joguinhos domésticos chamado Sistema Nintendo de Diversão cujas iniciais em inglês eram ENS. Como isso foi logo depois do colapso da indústria americana de videogames a maioria dos entendidos no assunto achou que eles tinham ficado loucos mas a Nintendo tinha uma arma secreta. Miyamoto elevou os videogames a um novo patamar com a sua fantástica criação seguinte. O Jumpman se reencarnou num encarador italiano chamado Mario e o Mario agradou todo mundo imediatamente. O Mario pode fazer coisas incríveis como pular muito alto mas ele não é o super-homem ele se afoga na água e se machuca se cai de um lugar muito alto. Miyamoto criou um mundo para ser explorado pelo Mario um mundo cheio de tubos, esgotos beiradas e barrancos íngremes além de um verdadeiro exército de monstros muito coloridos para que ele os combatesse. O teste da versão inicial foi muito positivo. Depois eu criei o Mariozinho o jogo ficou mais interessante com os dois. Aí eu fiquei imaginando que espécie de comida poderia transformar o Mariozinho no Mario Grande e foi aí que eu criei um cogumelo vermelho que tinha um aspecto horrível. Ele criava esses universos fantásticos parecidos com Alice no País das Maravilhas. Logo foi lançado outro jogo e Mario virou uma super-estrela internacional. em 1987 uma pesquisa mostrou que ele era reconhecido por mais crianças americanas do que o Camondongo Mickey. E aí Miyamoto trouxe à luz sua obra-prima. A Nintendo lançou o primeiro de uma série de jogos que são considerados pela maioria das pessoas como os melhores jogos de todos os tempos a série Zelda. A lenda de Zelda foi além das formas planas e simples níveis. Ela ofereceu aos jogadores um enorme mundo mágico para ser explorado livremente. A história começa com uma criança de pé no meio de uma planície. Ela não tem nem espada nem escudo. O jogador inicia por dar o nome à criança mas depois disso não tem ideia do que deve fazer. Ele começa a explorar a planície procurando coisas para fazer. Era um conceito muito audacioso na época. A série Zelda foi inspirada pelos passeios da infância de Miyamoto pelo mato em volta de sua casa. Eu subi num morro atravessando uma floresta e uma pedreira e finalmente cheguei a um grande lago. Foi uma grande surpresa para mim encontrar um lago tão grande nas montanhas. Parecia um oceano. Essa imagem é muito usada em Zelda. Ofereci muitos itens diferentes a serem descobertos no jogo Zelda. Esses itens estão lá para ajudar o herói a se transformar de uma criança em um adulto completo. Quando a criança cresce o jogador pensa eu estava com medo mas agora sou muito forte. É esse o tipo de jogo que eu queria fazer. A lenda de Zelda é um jogo que pode durar 100 horas até seu final e que deixou perplexos, fascinados e exaustos jogadores de todo o mundo. Foi uma sensação que quebrou todas as normas e definiu um gênero de videogame que desde então vem dominando o mercado. Até o fim dos anos 80 Nintendo vendeu mais de 30 milhões de jogos e atingiu nessa época a extraordinária percentagem de 80% do mercado mundial de videogames. A Nintendo transformou-se na dona da indústria de videogames. E logo depois iria provar isso com o lançamento de um aparelho novo e radical que iria agradar os meninos as meninas e até os adultos. Só faltava um jogo perfeito para acompanhar o lançamento mas para conseguir esse jogo eles teriam de arrancá-lo das mãos de ferro do serviço secreto russo a caixa B. Nos fins dos anos 80 criou-se por trás da cortina de ferro uma amizade entre dois projetistas de videogames que iria tornar famoso um desses homens e o outro muito rico além de transformar o Game Boy da Nintendo na máquina de maior sucesso de toda a história. A base daquela amizade era um jogo chamado Tetris. Em 1988 um projetista holandês de videogames e também editor chamado Hank Rogers era importador de novos jogos para o Japão. Eu encontrei o Tetris em 1988 na feira de produtos eletrônicos para consumidores em Las Vegas. Era o que eu fazia eu costumava ir a essas feiras e descobrir jogos que eu gostasse e aí eu os trazia para o Japão. O meu negócio era esse. Eu joguei o Tetris e fui embora depois voltei e joguei de novo e fui voltei e joguei de novo. Eu senti que aquele era um jogo de muita substância e eu fui atrás dele. Alexei Pajinov que mora agora em Seattle criou o Tetris em Moscou em 1984. Pajinov estava trabalhando com programas de inteligência artificial e reconhecimento de voz e desenvolveu o Tetris para ser um exercício que permitiria testar um computador novo. Eu sempre me interessei por pequenos quebra-cabeças jogos e todas essas pequenas diversões matemáticas. O Tetris era baseado num quebra-cabeças russo tradicional chamado pentaminos. Há 12 formatos diferentes e todas as peças disponíveis são feitas de 5 quadrados. A versão do pentaminos que Pajinov desenvolveu tinha peças feitas de 4 quadrados em vez de 5. Ele deu o nome de Tetris por causa da palavra grega Tetra que significa 4. Depois eu escrevi o procedimento que gira tudo em 90 graus. Eu gosto que a coisa funcione quando você aperta os botões e aí me veio a ideia de um jogo em tempo real. A ideia genial de Pajinov foi transformar o Tetris numa corrida contra o tempo. As linhas completadas eram eliminadas da tela o que permitia que se jogasse continuamente e indefinidamente mas à medida em que as peças desciam mais e mais depressa o desafio ficava progressivamente mais difícil. Quando o jogo acelera a mente não consegue mais raciocinar naquela velocidade. Talvez seja o subconsciente que esteja jogando o Tetris mas está jogando mais depressa do que você consegue. É assim como um atleta que vai além de seus limites. Chamamos isso de zona. O Tetris se espalhou pelo bloco soviético até a Hungria onde foi descoberto por Robert Stein. Stein seguiu para Moscou onde se encontrou com Alexei Pajinov e negociou uma licença para editar o jogo. Por alguma razão que eu desconheço ele me deu o Tetris original e a licença me autorizava a editar e publicar o jogo de todas as maneiras. O Tetris transformou-se na maior sensação do ocidente desde Space Invaders. Quando o Tetris chegava ao escritório a produtividade caía a zero. Ele acabou sendo banido. Hank Rogers lançou no Japão uma versão do jogo para o aparelho doméstico da Nintendo. Lançamos o Tetris no Natal de 88 e acabamos vendendo 3 milhões de unidades. E foi nesse momento que Hank Rogers foi autorizado a dar uma espiada no Game Boy da Nintendo. Eu disse acho que tem o jogo perfeito para o Game Boy. Mas Rogers enfrentou uma forte concorrência do Robert Stein para conseguir garantir o direito à venda do Tetris para aparelhos manuais. Eu descobri esse produto por que não posso vendê-lo? Peguei o primeiro avião. Sem saber Rogers e Stein voaram para Moscou exatamente no mesmo dia. Eles ficaram no mesmo hotel mas nunca se encontraram. A televisão não funciona nem o rádio. Aquilo confirmava a ideia que todo mundo tinha de como eram as coisas atrás da cortina de ferro naquela época e era assim mesmo era meio assustador. Rogers foi para Moscou sem saber nada sobre a União Soviética e sem saber falar russo. Ele sabia que estava procurando por uma entidade chamada Elorg e mais nada. Ficou surpreso quando conseguiu contratar com grande facilidade uma intérprete que falava inglês perfeito. Seu nome é Ala. Todos esses caras são agentes da KGB. Não há possibilidade de um intérprete estar lá esperando para ajudar alguém a fazer negócios. Este é o prédio, não é? É, este é o prédio. todas as reuniões tinham de ser aprovadas pela KGB e é claro eu apareci do nada. Finalmente o Sr. Belikov desceu e eu expliquei a ele que eu havia publicado o Tetris no Japão e ele disse em que máquina foi isso? E eu disse que tinha sido para a Nintendo e aí ele falou mas nós nunca autorizamos ninguém a vender isso. e eu pensei que estava com um problema sério porque bem, durante uma boa parte do tempo no início ele me considerava um pirata. Mais tarde naquela mesma manhã Roger se encontrou com Alexei Pajnov o nosso convidado era o Sr. Pajnov famoso em todo o mundo mundialmente famoso mundialmente famoso por quê? Eu sou Alexei Pajnov ficamos logo amigos porque quando a gente começa a falar sobre projetos de jogos você tem algo em comum para conversar o inglês dele não era essas coisas mas dava para levar o Hank foi a primeira pessoa que realmente compreendeu e amou o jogo eu senti isso imediatamente todo mundo inclusive o Alexei em Moscou naquela época tinha uma paranoia sobre a possibilidade de alguém estar escutando uma conversa que não devia escutar por isso todas as vezes em que ele queria realmente falar comigo sobre alguma coisa ele piscava os olhos ou fazia um sinal e nós íamos para o parque as negociações para o uso do Tetris em aparelhos manuais finalmente começaram havia umas oito ou dez pessoas algumas eram indisfarçavelmente da KGB e a coisa foi irreal lá estava eu naquela sala sendo interrogado sobre tudo o que Rogers não sabia era que os russos estavam negociando também com Robert Stein em outra sala do mesmo prédio sem que nenhum dos dois soubesse o presidente da associação dos editores da Inglaterra chamada Mirosov estava também em Moscou ele era Kevin Maxwell filho do magnata de jornais Robert Maxwell Kevin estava usando sua influência ele dizia se você não fechar este negócio comigo meu pai vai ligar para o Gorbachev e vocês vão ter de se explicar era assim que ele negociava mas Rogers tinha a simpatia do Paginove a seu favor e a Nintendo havia autorizado a fazer uma boa oferta foram quatro dias de negociação mas eles finalmente disseram sim Paginove e Rogers celebraram no único restaurante japonês de Moscou o negócio transformou Rogers num multimilionário eu fiquei com ódio dele mas ele só fez o que qualquer empresário faria naquele dia eu perdi sei lá quantos milhões de dólares e fiquei muito irritado com isso quem ganhou mais foi a Nintendo com o Tetris incorporado ao seu novo produto ela vendeu 32 milhões de Games Boys em todo o mundo quase a metade deles para pessoas adultas Paginove tornou-se mundialmente famoso e emigrou para os Estados Unidos como cidadão soviético ele não recebeu nada pelo jogo até 1996 quando as licenças originais expiraram 12 anos após ele ter inventado o jogo ele e Rick Rogers são hoje sócios e vendem o Tetris para uma nova geração de jogadores numa nova geração de hardware com o Tetris a indústria de videogames atingiu a maturidade e a Nintendo passou a ser por um determinado período a mais poderosa empresa de entretenimento do planeta partindo de suas origens humildes a cultura dos videogames evoluiu a um ritmo incrível graças à visão e à criatividade de seus grandes pioneiros eles sempre compreenderam como a raça humana gosta e precisa jogar eles abriram as portas de um maravilhoso mundo novo no qual quem entra nunca mais sai versão brasileira sincro vídeo ã setting 1 3 5 5 5 o 6 5 6